Muita gente me pergunta assim, Sulivan, quais são as perguntas mais poderosas dentro de um processo de coaching? Quem já ouviu falar nessa história de perguntas poderosas? Levanta a mão. Eu sempre digo o seguinte, toda pergunta é poderosa. Toda. Não tem essa. Tem aluno que chega pra mim ali no canto e fala assim, quais são as 10 perguntas mais poderosas? Eu falo, cara, não existe as 10 perguntas mais poderosas. Você pode perguntar assim, dessas 510 que tem na apostila, quais as mais poderosas? As 510. Ou seja, toda pergunta é poderosa. O que torna uma pergunta poderosa? O contexto em que ela foi aplicada. É isso que torna uma pergunta poderosa. Eu posso fazer uma pergunta pra o Jefferson, numa determinada sessão, e ele falar assim, nossa, cara, mudou minha vida. Eu faço essa pergunta, de repente, pra Viviane, e a Viviane fala, não entendi. Repete. Significa que foi poderosa pra um e não foi poderosa pro outro. Então, depende do contexto. Então, não busque a pergunta perfeita, a pergunta poderosa. A pergunta se encaixa em determinado contexto. Só que existe uma estrutura que, se você aprender, facilita absurdamente você criar perguntas. Enriquece o teu vocabulário. É a mesma coisa da estrutura de diálogo. Quando você entende que existem sete passos, a coisa não começa a clarear? Não começa a fazer mais sentido? Você fala, pô, agora, não é só conversar aleatoriamente. Não, eu tenho que falar de estado atual, meta, realidade, opções, querer, revisão e plano de ação. Então, a coisa começa a fazer mais sentido. As perguntas, a mesma coisa. Eu sempre digo que mais importante do que saber perguntar é saber o que está perguntando. Você precisa ter essa clareza. não é simplesmente se tornar uma metralhadora de perguntas. Quando eu me torno uma metralhadora de perguntas, eu gero o interrogatório, que é o que a gente não quer.